As consultas públicas na internet são uma forma rápida de permitir o acesso das pessoas à informação. Como nem todos podem participar de audiências públicas na Casa Legislativa, a Câmara Municipal de Ponte Nova disponibiliza as consultas através do site. Uma inovação que tem dado certo. Através da internet ele pode opinar, dar a sua opinião e participar. Nós temos agora, que está em discussão aí, dois projetos. Um com relação a desconto no IPTU para aqueles que tiver a reutilização de água. Juntamente com isso tem outro projeto de lei de autoria da vereadora Marília Rola, aonde que é obrigando a todas as construções a usar a luz solar. Então é muito importante que o cidadão, ele participa dessa consulta pública, para que aí nós conheçamos a realidade, conhecemos a opinião das pessoas. O resultado das consultas públicas pode influenciar nos projetos de lei. Para isso é necessária a participação do eleitor. Claro, se for a sugestão, que as pessoas enviarem. E se for pertinente, a Câmara está apta a aceitar. Se for legal, tem o lado legal, tem o lado do interesse público, tem o lado financeiro, tem o lado do meio ambiente. Então os projetos de lei sempre têm várias nuances. Então isso é pessoa dando a sua opinião, mandando a sua opinião. As comissões temáticas vão avaliar essa opinião, se realmente pode ser adaptada ao projeto, pode ser apresentada como emenda, ou pode às vezes suprimir alguma coisa que esteja prejudicando. Então tudo isso é válido e a gente torce que as pessoas mandem para a gente ouvir a opinião. E aí E aí E aí